As redes sociais são um dos principais instrumentos para otimizar a comunicação e disseminar informação. Sua vida pessoal, seu trabalho, suas opiniões políticas, tudo fica registrado de alguma maneira no mundo digital. Mas será que todos esses dados são mantidos de forma segura e privada? E mais, será que é possível ter privacidade ao usar diariamente as redes sociais? LGTB Descomplicada Descubra nesta série de vídeos da Speak Brasil que a nova lei brasileira que protege os dados dos usuários não é um bicho de sete cabeças. Episódio 5 – LGTB e redes sociais Você já deve ter notado que as redes sociais mostram anúncios e conteúdos de acordo com o que você pesquisa, certo? Acontece a mesma coisa com aqueles conteúdos que você consome mais nas redes sociais, como notícias, influenciadores e celebridades. Quanto mais você busca um determinado conteúdo, mais temas similares são sugeridos ao seu perfil. Esse é o papel do algoritmo. A função desta inteligência artificial é apresentar assuntos que são do seu interesse, a partir dos dados que você fornece para a plataforma de acordo com a sua navegação. Com a LGTB, os sites e aplicativos são obrigados a apresentar com clareza, em suas políticas e avisos de privacidade, como seus dados são tratados. A política de cookies, a finalidade da coleta dos dados e com quem será feito o compartilhamento de informações, são alguns outros pontos que devem ser explicados para o titular dos dados. Por isso, fique atento às condições antes de aceitá-las. Caso você tenha algum problema ou mude de ideia, a lei garante o seu direito de revogar o consentimento sobre o uso dos seus dados. Apesar do amparo da LGTB sobre os dados pessoais, proteção nunca é demais. É recomendável sempre utilizar senhas fortes. E antes de informar dados como telefone, documentos, localização, procure saber a real necessidade do compartilhamento dessas informações. Continue conectado com a gente. Em breve, um novo vídeo da série LGTB Descomplicada. Legenda Adriana Zanotto